Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou passando aqui para fazer os meus agradecimentos, porque a nossa festa do Criança Feliz, no sábado, dia 20, foi uma bênção. O Senhor mostrou mais uma vez que esteve conosco e estará sempre, pois a palavra do Senhor nos diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, quero aqui deixar os meus agradecimentos a você, amigo, a você, irmão, todos vocês que contribuíram para que o nosso evento fosse realizado. Que Deus recompense a cada um e receba aí o meu abraço, o nosso abraço, o abraço do grupo Criança Feliz e que Deus te abençoe hoje e sempre.